E agora voltamos com o episódio final de Smallville. Finalmente vou colocar o traje, Lawrence. Vou entrar lá um garoto de roupa vermelha e azul, mas vou sair um homem usando roupa vermelha e azul. Ele precisa diversificar mais. Olha, é um pássaro! É um avião! É! Pinica! Beleza, fechamos a temporada 10, pessoal. Bom trabalho! Peraí, o que houve? A série acabou. Mas eu acabei de colocar a roupa. Não é aqui que a série tinha que começar? Ah, pior que ele tá certo. Teria sido uma série muito melhor. Ah, vamos pegar uma bebida. Quer dizer que não vou fazer nada. Talvez eu possa ajudar. Mãe! Não, sou Julie Taymor. Bono e eu transformamos o Homem-Aranha no musical da Broadway. Mentira dessa! Foram vocês? Mandou bem, Brainiac. Oh, não põe a culpa em mim, não. Escaça! Vamos começar do início. Eu vou chamar de Smallville Desligue o Cláudio. Caraca, esse título não tem nada a ver. Só mais um cabo e podemos instá-lo pro senhor voar, senhor Kent. Não, não, mas eu posso voar sozinho. Perdão, regra do sindicato. Sabia que o Ned dá certo. Pode ver o futuro também. Não, mas eu já trabalhei com a Julie Taymor antes. Entra o meteoro! Darkside, você tá com cachumba? Disseram que minha cabeça tava muito pequena lá na última fila. Aquele globo parece perigoso. Não, é feito de papiê machê. As letras aqui são de chumbo. Ô, Julie, temos que cancelar o musical. É muito perigoso. Tá brincando? Isso é que é bom de trabalhar com super-heróis. Eles são invulneráveis. Ah, eu sou o Arqueiro Verde. Eu não tenho nenhum super-poder. E que tipo de poder você quer? Que tal o poder de adiar a noite de estreia? Tarde demais! Lana Lang? Você voltou só pra ver isso? Pois é, e eu voltei dos mortos pra ver essa bomba. S, E, P, A, L, L, P, I. L, L, E, S, ou Filho, é isso aí. Pequeno assim. Não quero ser pequeno assim. Tem Lionel e Luthor, o resto nem te falou. Eu tenho tanta grana que canto como um galô. Eu não deveria usar meus poderes pra uma coisa melhor que um musicão? Cadê minha massa? É a minha deixa! Cadê minha massa? Julie diz que o teatro traz alegria a todos. Por que ela mentiria sobre isso? É, finalmente conseguimos. Finalmente fizemos o Superman de idiota, né, Azote? Não, na verdade eu sou o Bono mesmo. Ah, é, tá. Bom trabalho. É o Superman passeando no parque Tudo que precisou foi desligar o plaque É!